Se liga na quantidade de pacas que esses caras pegaram. Quer dizer... Também que eu vou aí. Olha o diabete aí, ó. Na marca. Cara, eu contaria aí, na boa, entre 20, 30 ou 40. Não sei, porque eu botei a imagem turva, né? Que não parecia muito. De malhadeira. Botei a imagem diferenciada, ó. Pegou de malhadeira. Pegou de malhadeira. Ah. Mas o matador mesmo foi aquele dali, ó. Esse daqui nós chegamos agora nesse acampamento. Eu cheguei agora nesse acampamento. Nem aqui eu tava. Agora esse daqui... Se você chegou agora... Não tava... Não tava aí. Aquele ali que é o perigoso. Entendi. Tá tirando o corpo fora, hein? A psicóloga falou que o que ele gosta é de... Dinheiro e mulher. Olha o outro animalzinho aí, ó. Meu irmão, isso não é caça de subsistência. Apesar de povos ribeirinhos e indígenas poderem fazer caça de subsistência. Mas isso aí tá parecendo caça predatória. Então cabe a gente falar assim, Alô, Ibama, o que que tá acontecendo aí, cara? Dá uma olhada aqui, pessoal do Ibama e tal. Olha, eu quero lembrar que todo mundo tem direito a ampla defesa. E toda vez que a gente aponta com o dedo, tem três dedos apontando pra gente. Por isso não cabe a gente julgar. Mas se você, como cidadão comum, cidadão de bem, você pode sim questionar as autoridades. Como dizer, Ibama, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Esse vídeo é antigo. Esse vídeo é novo, eu também não sei. É... Que coisa que tá acontecendo ali? Porque, veja, não tá parecendo uma caça de subsistência, mas sim uma caça predatória. E caça predatória seria proibido no Brasil. Alô, Ibama? O que pode ser que tá acontecendo? Você conhece essas pessoas? Lembrando que essas pessoas têm direito a ampla defesa, não cabe a gente acusar. Cabe a gente perguntar. Perguntar não ofende. E cabe a eles responderem perante as autoridades. Do tipo, olha, não é nada disso, a gente tava só, sei lá, fazendo um carinho nos bichos. Ou, sei lá, algum outro motivo, a gente também não sabe. Então, veja, antes de julgar, lembre-se que eles têm direito a se defender. E a gente tem direito a questionar e mandar aquele Alô, Ibama, dá uma olhada nisso aqui, cara, veja o que tá acontecendo. Por quê? Meu irmão, isso é uma caça predatória, hein? Ó, assim os animais vão deixar de existir ali. Ninguém aqui tá condenando quem vive da subsistência, que é direito por lei, como ribeirinho. Povos indígenas, mas parece uma caça pra venda dos animais. Pois é, e não é barato uma carne de paca, a gente sabe disso. E isso pode ser um problema sério. Então, sabe aquele Alô, Ibama? Manda aí.